E eu que mandei um vídeo 2 da manhã pro Juliano da dupla Henrique e Juliano e olha no que deu KKKKKKK Tô comprando aqui ó Combi Flex 1.426, 24 mil, tá barato, não é dólar não, é real E a placa é do Henrique e Juliano Bora! Manda 20 mil aí que o resto eu comprei Ele tá aqui em casa, eu mandei pra ele o vídeo lá ontem né Explicando, mostrei a placa e tal Aí o que você fez? Ó o vídeo aí ó H e J Henrique e Juliano Foi isso que chamou a minha atenção E eu tava sem carro em Goiânia Eu tava sem carro em Goiânia Não acredita isso não, você comprou Aí eu tinha que andar de carona com o Henrique né, toda vez Pega carona com ele Saí de casa e pedi carro emprestado Eu não preciso mais não Comprou Você ligou pro cara mesmo? E tá zerado Olha aqui, olha os bancos E aí E aí E aí